Olá pessoal, muito boa noite a todos, segundo dia do decreto aqui na nossa cidade de Bodó, decreto municipal e a gente já vê, né, a vigilância sanitária aí fazendo o toque de recolher das vinte horas às seis horas da manhã, não pode ter ninguém na rua, quem quiser delivery, né, é só pedir em bazinhos, né, aonde quer que seja, mas que leve pra sua casa, tá bom? Então, pessoal, aqui já estão, as ruas aqui estão desertas, pedi aqui a minha filha pra mostrar aqui, como andam as ruas de Bodó, né, sem ninguém, pessoal respeitando de verdade, então pessoal, a gente agradece aí, vamos sim ter cuidados, meu muito obrigado diretamente de Bodó pra vocês aí que me seguem. Obrigado. 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 Obrigado.